Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Se o Estado-Maior General FFDT, o Tenente-General Leran Antimur Hateten, tornou a iniciativa FFDT-Linian que foi a nova embaseração de Fonsira, com o bafate histórico do processo de libertação da pátria. O primeiro comando do personal do Tenente-General Leran Antimur Hateten, que foi a base do personal do Tenente-General Leran Antimur Hateten. Por isso, sou o diretor de Minha, então o do Tenente-General Leran Antimur Hateten, que foi o presidente do Tenente- Admiral Leran Antimur Hateten, que foi o presidente do Tenente-General Leran Antimur Hateten. Por isso, todos os outros têm que seriam que a Sintos potenem é só o político. O desafio é que há sempre. Mas o ministro do Tenente-General Leran Antimur Hateten se nos traz o direito, a dignidade e a tradição. Nós temos, nós temos cultura e tradição. Quando nós somos humanos, nós somos humanos e nós somos humanos. Nós somos humanos, nós somos humanos, nós somos humanos, mas temos divergência para a independência. Nós somos humanos, sem dúvida, a alongside umarzymaçãoção dos pagamentos que fizemos no Brasil pela Guerra. Nós somos humanos, 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 somos humanos, de Valentil, mas e as Forças Armadas de Tereli.